O narguilê, ele tem sido usado nos últimos tempos por adolescentes e por adultos jovens e é importante nós destacarmos que o narguilê, ele contém não somente o fumo, mas também o alcatrão e todas as outras substâncias que são altamente lesivas e maléficas. Então essas substâncias, elas causam o mesmo prejuízo que o cigarro comum e talvez até mais, porque uma baforada do narguilê, ela pode significar, na verdade, até o consumo de vários desses cigarros. Então ela pode significar uma concentração de substâncias dez vezes ou mais do que o cigarro comum. E, enfim, não é porque o veículo é aquoso que isso reduz o risco, muito pelo contrário. Nós temos visto também, por relatos, que alguns jovens têm também substituído o veículo aquoso por álcool e outras substâncias, tornando então essa mistura ainda mais explosiva. Nós verificamos que isso tem sido também consumido por adultos, mas a maior preocupação é na população de jovens e de adolescentes. O narguilê vicia, o narguilê causa prejuízos à saúde e também o narguilê, ele está sujeito às mesmas regras do cigarro. Portanto, é proibido o uso do narguilê nos ambientes coletivos fechados. E esses ambientes, se não se adequarem a esses bares e restaurantes, eles poderão ser fiscalizados e multados pela vigilância sanitária da sua cidade. Então preste atenção, o narguilê é altamente lesivo para o conjunto da população, especialmente para jovens e para adolescentes.